Uma menina com 18 anos, com um bebê, as outras amigas já não tinham aquela convivência, não é? Então, foi aí onde a minha vida mudou. Mudou para sempre. Quer dizer, não necessariamente para o lado negativo, mas houve necessidade de deixar de brincar pela idade que tinha. Era ainda também entrar para o mundo jovem, deixou de brincar e um pouco de adolescente, deixou de brincar mesmo para tornar-se mãe. A experiência de tornar-se mãe aos 18 anos, Marta, conte para nós. A história de eu me tornar mãe aos 18 anos foi muito difícil, muito difícil. Uma vez que, naquela altura, era muito normal o jovem negar a gravidez. Eu, quando fiquei grávida, meu pai expulsou-me de casa. O meu falecido irmão, que eu segui a ele, ele teve que me apresentar a uma família, onde foram me receber. Mas, passando algum tempo, um bocado de sofrimento da minha mãe, o meu pai acabou me levando de novo de volta. E fui tendo o meu filho em casa. A mamãe sofria por causa da decisão do papá. Sim, sim. Mas esta decisão, como é que foi levar esta informação para casa, ao ponto de Marta ser mandada embora? Bom, eu continuei a ir à escola com a minha barriga, mas a barriga era a barriga que estava a crescer. E eles já perceberam, se for que não saberem, eu disse quem era. E quando a minha família foi para ter com a família dele, o moço negou, disse que não conhecia a gravidez. Então, foi daí o meu pai tomar essa decisão. E quando a minha família foi para ter com a família dele, o moço negou, disse que não conhecia a gravidez.